A de superinha, mais um do repertório que machuca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Vem com Juliana Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu casco Você é meu casco Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Esse é o nome da emoção Parece justo pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Você se toca rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila, não vacila Vacila, não vacila Vacila, não vacila Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila, não vacila Vacila, não vacila Vacila, não vacila Mais uma! Chora! Chora, playboy Parece justo pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Alguém vai pensar nela por você Vê se se toca rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila, não vacila 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 DJ Alisson Mix No comando do Top Mix Pressão Coladinho, coladinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores Mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada que é bom Começando outra vez Passando a borracha O que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois E o chancelês O moral de Rui Bahia Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra mim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Pra cima, garoto! Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Acha o bem O nível Só acha amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Tô indo te buscar vida A galera dos paredões de estouroferinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Acha o bem O nível Só acha amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Pode ser ferinha, velho Pode ser na vida Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carassão Desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Da som desce mais um aí Desse modão Eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Não 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 Já soquei a parede uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Passo Passo Tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Depois que a bateria acabar Passo Tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Oi Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Oh Por que que eu fui te deixando ir Por que que eu fui te deixando ir Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Depois que a bateria acabar Eu preciso só saber Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora por favor Fale agora por favor Fale agora eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração O convite de você ter Mandado pra mim aí Pra me jogar por a seleção Mas não confundei Infelizmente Viu Porque uma porca Minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim Por mim já tá Empendoando aqui da minha rocinha E outra coisa Eu não vou largar minha roça Pra mexer com o jogo não Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente meu não Mas ele quebra um gajo É o início junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora por favor Fale agora eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Dessa triste solidão E aonde está, diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982, lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo, que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre na seleção E ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Alô senhor, simplesmente romântico Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho Arrocha a mamãe Isso fere o coração Alô! Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar, nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho, besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho, besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Amor Alô senhor, simplesmente romântico Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar, nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho, besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho, besta Eu te amo E enquanto eu viver E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Amor Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo Pra cima, meu DJ Pra cima, meu DJ Sim, isso te incomoda Pensa Se antes de ter sido Quem chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido E cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido E cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa Pensa Se antes de ter feito Quem chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido E cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido E cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido E cê ter mentido E eu chamo de escolha De cê ter mentido E eu chamo de escolha